E aí galera, beleza? Então eu trago aqui uma rápida Drop News com duas notícias. A primeira delas, dia 27 de abril, já tinha lançado o filme Guardião das Galáxias. Está hoje nos cinemas, vale a pena conferir. E tem mais, eu vou estar nesse final de semana no UPBC, que irá acontecer nos dias 6 e 7 de maio. Lá, na faculdade Anhanguera. Você está aí fazendo cobertura, e quem quiser me procurar para a gente conversar, esteja à vontade, beleza? E mais uma coisa, a Yamani Arts também estará fazendo presença lá no evento. Dá uma passada lá, apreciar esse trabalho muito bom, em caricaturas em mangá, com preços acessíveis. Vale a pena conferir. Então é isso, forte abraço e até a próxima.